Essa metodologia ativa é uma metodologia simples e eficaz para trabalhar com grandes grupos e que trabalha também o diálogo, a conversa, é utilizando muito a inteligência coletiva e a criatividade dessas pessoas que estão participando. Há uma ampla variedade de possibilidades de se fazer o World Café, mas aí depende muito também da circunstância, do local, da quantidade de pessoas, do contexto e de alguns outros fatores. Os cinco componentes a seguir compreendem o modelo básico do World Café. O primeiro componente é o cenário. Então é super importante você criar aí no ambiente algo acolhedor, algo especial, ter cuidado nos detalhes, colocar mesas redondas e aí você pode colocar em cima dessas mesas canetinha, papel, o pessoal poder escrever. A ideia também é até colocar um café, uma xícara de café, um jarro de café ou alguma outra guloseima para justamente se remeter a uma ideia de seu ambiente onde as pessoas vão conversar, vão ser abraçadas, né? Tomar um café é meio que abraçar também, então aquela coisa do diálogo e que as pessoas consigam registrar as ideias que foram ali colocadas naquela mesa. Então esse cenário é super importante. E a mesa você pode colocar de quatro a cinco cadeiras, que é mais ou menos a quantidade de pessoas que são direcionadas para uma rodada de World Café. O segundo componente vai ser a recepção. É aquele momento do bem-vindo. É o momento que o alfitrião, e aí pode ser você ou pode ser alguma outra pessoa, vai receber as pessoas, vão direcioná-las aonde elas precisam sentar e também falar como é que é essa metodologia, explicar, tirar alguma dúvida que tiver para que todo mundo possa compreender bem os passos que vão vir a seguir. Então esse momento é o momento da recepção, aquele momento bem caloroso onde você vai receber todos os seus estudantes e anfitriões, naquele momento também de abraço do World Café. O terceiro componente, então, vai ser a rodada de pequenos grupos. E aí você pode pensar de três ou mais rodadas, e cada uma dessas rodadas, elas têm uma duração de 20 a 30 minutos, que é até um bom tempo para as pessoas poderem dialogar com bastante tranquilidade. E após cada uma dessas rodadas, o grupo vai mudar de mesa. E é que é muito interessante, porque o grupo pode escolher deixar um anfitrião naquela mesa, uma pessoa que vai estar sempre recebendo os outros grupos que vão acabar rodando pela quela mesa, e de alguma forma essa pessoa também vai estar sintetizando as ideias e as respostas. E essa pessoa lá no final também vai ser um componente super importante. Então, a cada final de 20 a 30 minutos, o grupo sai dessa mesa e vai para uma outra mesa, deixando ali um anfitrião. E na mesa, como eu falei no primeiro componente, é importante ter canetinha, papel, massinha de modelar, para o grupo ali poder registrar aquilo que já está sendo pensado relacionado àquela rodada. O quarto componente, então, vai ser a pergunta, que é de fato a questão norteadora que vai fomentar, então, aquele diálogo dentro daquele pequeno grupo. E aí, cada rodada era antecipada de uma pergunta. Pode ser que todas as rodadas sejam a mesma pergunta, ou você pode modificar a pergunta em cada rodada, pensando aí no seu objetivo de aprendizagem. Se for possível, é legal também fazer com que esses estudantes e participantes, antes mesmo do ouro de café, ajudem a montar um pouco o enunciado dessas perguntas, porque isso faz com que eles se comprometem, se engajem mais e que, de fato, aquele momento de um ouro de café seja um momento prazeroso e que faça sentido para aqueles participantes. E o quinto componente, então, é o que a gente chama de colheita, que é o momento que acabou todas as rodadas, as pessoas vão sentar em uma roda maior e aí cada um vai poder falar sobre as suas respostas, sobre as ideias, sobre os novos aprendizados. E aí, pensando lá naqueles anfitriões que ficaram na mesa, essas pessoas podem ser os representantes que vão falar, ou você pode pensar numa dinâmica em que todo mundo vai falar. E aí você lembra daquela cartolina, do papel, da massinha de modelar que ficou na mesa? Provavelmente, ali vai ter muito recurso visual daquilo que foi fomentado. E a ideia, então, é as pessoas poderem mostrar o que foi montado ali da massinha de modelar, do quebra-cabeça, do papel visual, do desenho que foi feito. E aí, nesse momento, o momento da colheita é, de fato, um momento onde todo mundo vai poder aproveitar e apreciar as ideias e respostas uns dos outros. O ouro de café pode ser uma parte de uma programação mais ampla, em que você também está utilizando exposição dialogada, parte mais experiencial, um momento de reflexão, e também o ouro de café, ou ser a principal metodologia daquele momento ali de aula ou da sua disciplina. Que tal experimentar o poder da inteligência coletiva nos grupos que você faz parte? Te deixo em desafio. Até a próxima!